O Brigo Linho aqui dentro novinho Aí, bonitinho Topzera Cadê a caixa? Scania, origem Ele tem outro vedador aqui, cadê ele? Ele tem mais um aqui em cima e um aqui Hum Cadê ele? Tá na caixa, eu não vi Não Será que não tem que trocar aquilo lá não? Não tinha dentro Talvez não, né? Aí, tem mais um vedador aqui Todo de trabalho Tchau, tchau E aí Tchau Vamos lá. Deixa eu só investigar uma coisa aqui dentro. Ah não, tá que boa. Tá top, né? Ah, zero bala. Vou pegar mais um pano ali. Um pedaço, não sei do que aqui dentro. Fito de óleo. Vamos colocar ele lá. Vamos lá. Não precisa de força nem nada, né? Beleza. O segundo é aquele aqui... Que o meu professor falou que ele é meio chatinho. Aquilo ali é uma 13. Chave 13. Já pra jogar fora. Chave 13. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos lá. Tem mais óleo aqui dentro. Ih, caralho. Vai mais óleo lá pra baixo. Já sujei o caminhão. Ih, caralho. Vai sujei o caminhão todinho de óleo já. Meu cliente não vai voltar aqui mais. Tá fudido. É o primeiro e último cliente meu. Ou seja, só botar ela sortinha aqui de novo. O funilzinho, o outro aqui, parece que tá meio sujo aqui ainda. Beleza. Cachado. Porquinha. Cachado. Então, vamos lá. Beleza, top, zerada. De cima o que, desse negócio aqui? 100%. Deixa eu só colocar aqui. Ok. Ok. Xavi 13. Beleza. Ficou. Bom, como mecânico eu estou indo até bem. Só estou cagando o caminhão todo. Está todo molhado de óleo e os cambau aí. Mas o resto, está indo de acordo. Essa aqui é a parte de cima. Vou pegar os filtros de óleo aqui. De diesel, né? Esse aqui é os filtros de diesel. Os dois são iguais. Um é mais alto e o outro é mais baixo. Sim. Esse que saiu aqui é o mais baixo. E aí eu vou pegar os passos. Um... 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 já tiro essa, põe a nova beleza e a outra é desse daqui que obviamente eu devo estar colocando errado é óbvio né é óbvio é óbvio que eu estou colocando errado porque ele vai pra baixo não vai pra cima é isso aí filtro velho borrachinha desse aqui óbvio que eu estava conversando no telefone antes aí é meu professor né meu professor de mecânica limpei o rotativo troquei o filtro de lá tá indo bem depois a gente vai fazer o air dryer né que é o esticador esse aqui encaixou beleza topzera quase na reta final falta esse e esse esse aqui eu soltei o o para-choque agora esse aqui vai pro último né vamos ver aqui agora olha lá a seta a seta tá pra cá né beleza tá zerado né isso aqui ainda dava pra mais uns uns dois milhão de quilômetros ainda ainda dava pra muito tempo vamos ver aqui o que essa porra dessa seta aqui tá indicando aqui que eu não tô vendo talvez essa trava aqui né essa é né botar a certinha dava a outra aqui isso aí aí então até melhor vamos ver aqui sai daí onde que ele travava aqui ah beleza entendi 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 cadê a trava cadê eu passei o dedo agora nela aqui cadê você mundiça pronto voltou o filtro peça no menino que tá feliz ganha um pito no lixo ouch vamos ver esse negócio aqui agora vamos deixar a lanterna aqui não senão a gente perde ela né ele vai vamos ver aqui encaixou encaixou beleza encaixou beleza vamos meter um WD-40 aqui já pra pra dar aquela aliviada cachorro bonitinho esses cara batendo esse caminhão aí e não falar nada que dá pra ver tá quebrado aqui ó e lá ó ok aqui tá beleza porque que você não quer entrar aqui? você tá fora de você tá fora de você tá de boa aí você tá de boa aí eu deixei essa pecinha a ponta dessa chave cair aqui fica fica uma hora aqui procurando ela mais esse e o outro parafuso tá ali ah moleque só ficou meio sujo né sujei caguei nele todo né mas tô contente pra quem nunca fez isso tá top né filtro ali sujou aqui um pouquinho mas tá de boa ali ali trocado filtro de ar trocado levar ali pra dar uma lavada né ahn descicador trocado os dois filtros aqui trocado tem que aprender a regular a válvula agora pegar meu professor lá a próxima vez que estiver comigo pedir o professor pra ensinar né aprender a regular a válvula também aprender a fazer tudo na vida eu que fazia vídeo eu falava eu mexer com isso credo mas nem a pau eu sou motorista não sou mecânico se quebra eu falo Dave Dave quebrou se fudeu né e escolta o caminhão toma ali onde vai esse aqui acho que é aqui essa pequenininha vai aqui essa aqui vai aqui eu só falava Dave seu caminhão quebrou WTK o WTK quebrou Dave vem cá pegar seu caminhão porque quebrou vem recuperar o WTK porque ele tá quebrado bom vamos juntar as ferramentas lá de novo porque o mecânico não pode perder as ferramentas não né regra 1 do mecânico bom não perder as ferramentas aí eu só falava Dave peguei tudo tá faltando uma aqui mas tá de boa vai dar um vídeo meio longo aí mas tá top ou seja ó ó esse aqui eu posso perder não já já começa a chover que eu tô sentindo uns pinga aí já filtro de ar foi vou fazer o checklist aqui agora filtro de óleo foi os dois filtros de gasóleo aqui de diesel foi esse aqui acho que tá velhão ó esse aqui tá bem zoado foi também ia tá tudo babado ali ó foi também isso aqui foi o que que falta mecânico o que que falta vamos socar lá de baixo de novo botar lá o o bujão do 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 negócio de como é que fala gente do 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 que esse aqui também eu vou precisar mais não esse aqui sim essa eu vou eu vou que já tá ficando escuro Vamos botar esse aqui por enquanto Vamos entrar lá de baixo de novo Cadê a luva? Vamos puxar o Ih, cara, olha aqui Que é onde eu vou jogar esse óleo Tem que fazer um monte de galãozinho aí pra jogar ele fora, né? Tá escuro já Vamos ver Escorreu bem, né? E aí Tá escuro já Tá bom Aqui já não solta mais Botou a tampinha aqui Fechadinho, bonitinho Vamos, vamos lá botar o óleo agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.